Atenção! Partida para o grande prêmio Oswaldo Aranha. Como de hábito, Tordilho Imperatore, nessa inturmação, vai pra frente. Tira vantagem de 1, 2 e 3 cenatos por fora. E Hazard vão buscando com Estocolmo, que é o segundo lugar. Depois, Olimpícic Canadá, seguir Arroz Branco, Fukugawa, Pizarro, Etrager, Floating Rate, Sandbook, American Storm e Nitro. Entraram, já pela primeira parte da curva da direita, Imperatore, Hazard, Senatos, Olimpícic Canadá, Estocolmo, Arroz Branco, depois Pizarro e Fukugawa, a seguir Etrager, depois Floating Rate. Assim, entram pela seta dos 1.600 sinais, Imperatore e o ponteiro, 2 e 3 para Hazard, 1, Olimpícic Canadá, 2 para Senatos, 3, Estocolmo, 4, Pizarro, 3, Arroz Branco, 1, Fukugawa, 2, Litro, 1, Etrager, Cabeça, Floating Rate, 3 para Sandbook e 1 para o American Storm. Cruzaram a seta dos 1.300 metros e a ponta de Imperatore. Este corrido com mais calma, hein, gente? Vai tirando aos pouquinhos. Vai tirando 3, 4 e 5 para Hazard, em segundo e meio, para Olimpícic Canadá e Senatos, em 4º, Estocolmo, em Guido, Pizarro, em 6º, Arroz Branco, 7º, Fukugawa, corre em 8º, depois Etrager, a seguir Sandbook, Floating Rate e American Storm. Cruzaram assim os 1.200 metros e a Imperatore, 4 e 5 corpos, Hazard, em segundo e Senatos, Tomó, 3º, Olimpícic Canadá, Cabeça, em 4º, Estocolmo, em 5º, Pizarro, em 6º, Arroz Branco, em 7º, Litro, 8º, Fukugawa, corre em 9º, Etrager e Sandbook, depois Floating Rate e American Storm. Cruzaram a seta dos 800 metros e lá, Imperatore com 3 e 4, Hazard, segundo e Senatos, terceiro, Olimpícic Canadá e Estocolmo, e Pizarro, esse avanço aberto, tomando 4º lugar, a porta e a cabeceira da reta de chegada, com um porno, a última curva do Oswaldo Aranha 2014, e já estão dentro da reta de chegada, Imperatore é o ponteiro, Senatos carrega pelo lado de fora, e lá por dentro vem o Hazard também, depois Olimpícic Canadá, a seguir, Pizarro, lá por dentro o Hazard ganhou espaço, por dentro o Imperatore dominou, dominou, tirou a cabeça, Senatos avança, por fora, mas o Imperatore vai perto, em 3º, em 4º, Olimpícic Canadá, Litro aberto, em 5º, Litro ganha o terreno, Olimpícic Canadá vem junto, e aqui por fora a American Storm, dominou a carreira Olimpícic Canadá e foi embora, foi embora a American Storm, tomou a dupla, cruzando a faixa final, depois Sandbook, Arroz Branco e Nitro. Está aí o resultado do sétimo apare do programa.